A partir de agora, Porto Velho está em alerta total com Augusto José, o programa onde a notícia é do tamanho da verdade. É isso aí da gente, a partir de agora, alerta total em Porto Velho, Candento, Jamari e região, estamos começando o seu programa, nesta segunda-feira, feriado aí, dia das crianças, todo mundo comemorando e acompanhando também a programação da Record News, canal 58. Hoje tem sorteio para você, é só ligar para cá, 3, 2, 1, 9, 90, 25. Daqui a pouco eu digo o que vai ter de sorteio para você hoje e também já vou falar do sorteio da semana. Muito obrigado a todos vocês, uma ótima semana, uma ótima tarde de segunda-feira. Vamos juntos até as duas horas da tarde e eu já quero ver uma matéria aqui sobre um acidente de trânsito que aconteceu ali na Rio de Janeiro. Vamos lá, matéria agora aqui, no alerta total. A equipe Alfa 1, é o pessoal da motocicleta, três motocicletas, eles foram designados pelo CIOPE para atender esse acidente. Estão fazendo os levantamentos preliminares, mas vamos saber com o PM Peçanha, o que é que eles têm mais ou menos já colhido. Peçanha, o que é que vocês têm mais ou menos colhido, apurado com respeito a esse acidente? Bom, a viatura chegou no local, verificamos aqui que havia um veículo todo danificado, a outra parte não se encontrava no local. Com informações populares, podemos verificar que supostamente havia sido um caminhão que cruzou a via, batendo no veículo, tirando este mesmo da via. O local vai ser periciado e logo após a gente vai no João Paulo para poder verificar a situação das vítimas, contores deste veículo, e podermos ter maiores informações. Agora, a gente vê o seguinte, eu acredito que antes de ter o semáforo, acontecia acidente. Colocou o semáforo, continua acontecendo acidente. Bom, essa situação, final de semana, geralmente embriaguez, bebida, as pessoas ainda não tomaram ciência que o álcool prejudica a questão de trânsito. E meio de semana é a pressa. Infelizmente, essas são as situações de maiores índices de acidente de trânsito. É, mas o pessoal de trânsito está aí fiscalizando. Olha, aqui nesse veículo, vinha dois ocupantes. Um homem e uma mulher. Os dois foram socorridos pelo SAMU, levado para o João Paulo. Segundo informações aqui de populares, teria sido trancado pelo caminhão. A perícia vai fazer esse levantamento. De qualquer maneira, a gente vê um semáforo, Rio de Janeiro com o Prudente de Moraes. Um semáforo para controlar a velocidade dos motoristas. Mas muitas vezes, eles não controlam. E daí acontece esse tipo de acidente. De qualquer maneira, após levantamento de toda a documentação, o pessoal vai tentar identificar o caminhão e tentar depois ser chamado motorista para comparecer à Delegacia de Delitos de Trânsito. Essa apuração vai ficar por conta do delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito. com imagens de Ítalo Ricardo 007 para o Alerta Total. Olha, o que aconteceu aí, na verdade, foi um crime, né? Foi um crime. Como é que pode, embaixo de um semáforo, está lá a luz acesa, o semáforo está funcionando, não está apagado, vem alguém com o caminhão. Mostra as imagens mais uma vez, Júnior, por favor. Vem alguém com o caminhão e quase provoca uma tragédia. Quase, por pouco, não provoca uma tragédia. Está lá, gente, o semáforo. Se fosse uma rua que não fosse sinalizada, há pouco tempo atrás, não tinha servado. Mas você está vendo, olha só o estado do carro que ficou. Quase, quase que matam os ocupantes do carro, um homem e uma mulher, quase que morrem no local, porque o caminhão saia arrastando esse carro até jogar o carro em cima da calça. Agora você vê aí que o carro pode encontrar uma placa. Daí, ó, você vai ver depois, tem uma outra imagem que mostra ele de frente, o Júnior, e mostra a placa no chão de tamanha que foi a violência. Tamanha que foi a violência. O carro vem, embaixo do semáforo, arrasta o outro e joga na calçada e a placa, inclusive, que indica a rua, vai embora. Está aí, olha aí a placa. Está aí, volta mais um pouco essa imagem. Pode voltar. Aí, olha só aí. Olha o que aconteceu. Isso como fruto da violência. A placa foi embora. O caminhão arrastou o carro, jogou na calçada e o carro foi de encontro, aí, ó, essa arte metálica com a placa da rua e o resultado é que o casal foi para o hospital. Gente, é um crime. A lei de trânsito deveria ser uma lei mais severa. Deveria ser uma lei mais severa. Quem mata no trânsito deveria ser punido rigorosamente. Não, é homicídio do... É culposo, né? Culposo. Só nesse final de semana, cinco pessoas morreram no trânsito. Cinco pessoas morreram. Daqui a pouco, o 007, faz um balanço aí dessas mortes, mostra a movimentação aí das ambulâncias no hospital João Paulo II, a chegada desesperada com vítimas, muitos acidentes no feriadão e o Fabrício Fariano também traz mais informações a respeito da violência no trânsito nesse final de semana e a violência no trânsito só neste mês que já morreram dez. Só em outubro morreram dez e a metade dessas mortes tudo neste final de semana. Daqui a pouco, você vai conferir mais informações. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.